Durante a tarde, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontraram com o presidente francês, Emmanuel Macron, em São Paulo. Eles participaram do encerramento do Fórum Econômico Brasil-França, na sede da Fiesp. E quem traz as informações pra gente ao vivo, direto de São Paulo, é a repórter Vanessa Casalino. Olá, Vanessa, boa noite. Oi, Carol, boa noite a você, boa noite a todo mundo que tá com a gente. Bom, aqui na sede da Fiesp, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou o cenário favorável pra investimentos aqui no Brasil. Diz que, mais uma vez, o crescimento da economia vai surpreender este ano e que o governo está revisando pra cima, pra mais até de 2,5% o crescimento do PIB, agora pra 2024. A Haddad destacou que o país está crescendo com inflação baixa e disse esperar que o Banco Central não se assuste com os dados do Caged, que apontaram uma geração de emprego, 130 mil postos de trabalho, e que o Banco Central continue, então, mantendo esse ritmo de corte na taxa básica de juros. O ministro lembrou também que o governo envia, no mês que vem, pro Congresso, a lei que regulamenta a reforma tributária, aguardada há mais de 40 anos. Haddad lembrou que essa reforma desonera investimento e exportações, aumentando a competitividade do país. E lembrou também que estão, no Congresso, leis para a economia verde, combustíveis limpos e também hidrogênio verde, que tudo isso ajuda no crescimento do país. Fernando Haddad destacou também, falou, sobre esse acordo de livre comércio Mercosul-União Europeia, negociado há mais de 20 anos. O presidente francês, Emmanuel Macron, é contrário a esse acordo, reafirmou isso aqui na Fiesp, dizendo que ele precisa ser revisto, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que essa aproximação do Brasil com os países europeus deve ser aproveitada para aprovar esse acordo. Veja. Se foi possível aprovar uma reforma tributária depois de 40 anos, por que não, depois de 20, aprovar um bom acordo para a União Europeia e para o Mercosul? Eu entendo que o Brasil está num bom momento. Se continuar atento aos desafios que são presentes, que estão presentes, eu penso que quando os ventos da queda do júlio internacional soprarem no Brasil, nós vamos decolar em segurança com os nossos equipamentos em dia para ter um voo tranquilo, um voo que permita às pessoas desse país e da nossa região voltar a sonhar. Já o vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, reafirmou aqui o compromisso do Brasil com o desmatamento zero e disse que são inúmeras as possibilidades de parceria entre Brasil e França. Destacou que a relação diplomática entre os dois países completa 200 anos no ano que vem e que as parcerias econômicas são uma força dessa parceria diplomática. Veja. A França é um dos grandes investidores no Brasil. O Brasil também tem investimentos na França. Mas nós podemos fazer crescer ainda mais o nosso comércio, a complementariedade econômica em várias áreas. A certeza absoluta, presidente Macron, que essa sua vida vai fortalecer ainda mais os laços de amizade, de cooperação e de parceria entre o Brasil e a França. O presidente francês, Emmanuel Macron, embarca amanhã de volta para Brasília, onde cumpre uma série de agendas com o presidente Lula e deixa o país no final do dia. Carol. Ok, Vanessa. Obrigada pelas informações. A gente vai continuar acompanhando essa viagem oficial do Macron ao Brasil. Boa noite para você.